salve meu mano tucanadas e boa sorte lá hoje na lbff valeu coqueta é nóis meu cria sem jeito pra sentar aí mano qual foi tem hx tá de sacanagem né na pedreira xia e aí 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 tá pagu aqui já tropa continua uma arma aqui embaixo não é mas aí tá canis cali sozinho o vidro lá de cima É, o cara tá sem... Sem fone, eu acho, tropa Dá pra ele ter matado fácil ali, filho Cinco killzinha, tá mech, tropa? Tá mech Acho que cadê esse cara? Vou dar um capinha nele já A chuva de peito do Kranco que esse cara tá dando, doido Acabei pra esquerda matar ele, tropa Rapô, minha, que eu tinha que acabar com a vida dele, tropa É verdade Não tá dando dano nele, tropa O cara queria rir lá na minha frente, mano Esse cara é meio doido também, né? Dá pra entender não, tropa A chuva de peito do Kranco Você não é tão bom assim O cara só não morre, tropa Não morria por nada esse aqui, filho Tomou capa, tomou, foi tudo, tropa Graças a Deus uma arma pra dar capa, tropa O M4 tava cansado na minha mão Não sei porque eu não sou muito fã de silenciador, tropa Nas armas, tá ligado, mano? Também não, também não É então, mano Eu acho que às vezes o silenciador atrapalha um pouquinho na hora de dar capa, tá ligado, rapaziada? Quantas que vocês acham que eu vou fazer nessa partida aqui, tropa? Acondicionado aqui, tropa Que já tá absurdo já Tá bom Não ia morrer nunca, tropa Deu um tapa colado no cara Não toma aí só peito, então Apostinha, apostinha Acabou que vai rolar uma apostinha aí pra vocês, tropa Relaxa Tchau demais, minha vida É nóis, Anny Tamo junto, meu amor Até que não tá jogando mal no mobile Pô, vocês acham, tropa? Quando nós ficamos um tempo sem jogar, nós perdemos um pouco do reflexo Da, da, tipo, tempo de resposta, pá, não sei o que Você também, como, por exemplo, eu que tava jogando emulador, tá ligado? Você vai pro celular de novo Tu fica achando que a tela tá muito pequena, tá ligado? Emulador também, a, a, você joga 240 FPS, tá ligado? No mobile, sei lá, você joga 60 FPS Né, a mesma velocidade, assim, o boneco, tá ligado, tropa? Por que não tá morrendo com um tiro na cara? Mano, é, o pessoal tá usando o engrossador de capa, mano O item do capacete aqui, tropa Eu não sei se é engrossador o nome Ah, mano, tá jogando muito com a, com a 12 Vou dropar agora, tropa Não ia contar arma, vai Peguei um pizinho aqui de cria pra dar uma brincada O cara lá pegando drop, né, mano Será que ele apagou o cara ou não? Não sei 17 kills? Que isso, hein Eles tão mandando as kills até agora, tropa Quando o cara ainda tá lá, ó Ele tem muito loot aqui, tropa Só que esse cara tá, não Achei que ele tava em cima, mas não tá em cima não, tropa Ué, o que isso que tá rolando aqui, velho? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse cara foi humilhado, tropa Boa, amiga, até agachadinha do apelapato O pai deu ali agora Não tem dano, não, né, mano? Ele tá sem gelo, mano O único gelo que ele usou foi aqui agora Olha o pau Ela tá quebrando lá em cima, mano Muito gelo lá, velho Ele me soltou também? Acho que não, mano O tomé, mano, só que eu dei um tapa e ele não, né? Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá Tá É só peitola Mas deu aquela aula e foi só papo Toma, família De volta no mobile daquele jeitão Quantas que eu fiz? Dezoito? Vídeozinho, vídeozinho, tropa Ô, tá, deixa eu dar aquela clipada Ó, deixa o likezão aí Vamo junto, é nóis, hein Quantas kills? Dezoito kills, cinco K de dano Ó, depois de três meses aí Primeiro dia de volta no mobile Vambora Vambora